Olá galera do Multishow, meu nome é Daniela Barbosa, tenho 25 anos, sou jornalista e hoje eu estudo planejamento turístico. Bom, eu sou uma pessoa apaixonada por cultura, meus programas favoritos são cinema, teatro, sair com os amigos, experimentar pratos típicos de países diferentes, vinhos e eu tenho passatempo. Eu gosto muito de visitar livrarias e pesquisar sobre viagens, eu coleciono guias de viagem. Eu mereço participar do Viagem Sem Fim, porque eu sou fascinada por viagem e eu quero ver disso, eu quero passar o resto da minha vida viajando e tendo a oportunidade de contar as minhas experiências de viagem pelo mundo. Bom, é isso galera, beijo, beijo pra vocês! My dream is to fly over the rainbow so high My dream is to fly over the rainbow so high My dream is to fly over the rainbow so high My dream is to fly over the rainbow so high